Vamos falar de mais notícia boa, que hoje a Cida está fazendo girar só com notícia boa. É, porque segundo o bloco é Goiás contra o crime, aí a gente vem com as notícias aí de polícia. Mas, por enquanto, Goiânia pode ter aqui o melhor período de contratação de funcionários temporários dos últimos sete anos, gente. A informação é da Confederação Nacional do Comércio. Reportagem da minha querida Maíra Oliveira e do Alano Mota. O Edivaldo é dono de uma fábrica de roupas em Goiânia. Durante a pandemia, ele teve que fechar suas duas lojas e inovar no jeito de vender para atrair novos clientes. A gente tinha lojas de rua e aí quando a gente fechou, em função do comércio ter paralisado, a gente centralizou num showroom. E aí hoje a gente não sentiu essa necessidade de voltar com as lojas para a rua mais. Pelo menos por enquanto, porque a gente percebeu que esse cliente está vindo pouco, que a gente vende muito para as multimarcas. E hoje a gente consegue concentrar essa venda mais no showroom. A gente reduziu o custo e com isso a gente conseguiu se manter no mercado. As novas coleções estão sendo divulgadas por lives. Hoje a gente faz muita live, fazemos lives mais profissionais. Com isso a gente consegue gerar conteúdos e mostrar nossas coleções para as pessoas, facilitando até as pessoas que compram, que não estão vindo, ver essa roupa no corpo, nas modelos. E esse é um formato que tem dado certo. Segundo a Federação do Comércio do Estado de Goiás, o cenário para as vendas de fim de ano é positivo. A gente está passando por um período bem positivo da economia, geração de empregos, que é o que parece estar sendo de forma constante, não só no cenário goiano, mas também no nacional. As vendas podem ser muito impulsionadas por essa questão do consumo das famílias, da intenção do consumo da família que está em maior escala. E além disso, aliado a esse fator, também a gente tem a questão do endividamento, que se mantém em níveis muito baixos, especialmente, volto a falar, aqui em relação à nossa capital. Outro dado animador é que, segundo a Confederação Nacional do Comércio, a perspectiva para a contratação de vagas temporárias em Goiânia deve ser a melhor dos últimos sete anos. Se fosse simplesmente uma questão de uma retração e uma volta natural do comércio, a gente não teria um resultado tão positivo quando você compara uma série histórica mais longa, que, por exemplo, a gente está vendo em relação a sete anos nessa perspectiva, que, ao que parece, tudo pode se concentrar e, quem sabe, ainda até melhor.